Olá, meus amores! E lá vai eu de novo passear, né? Porque eu tô desse jeito, gente! E hoje vai alguns personagens novos que talvez eu mostre pra vocês. Fala, não me diga! Tá certo? Por isso eu acompanho o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Gente, tem vídeo novo toda semana, tá certo? Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo! Já ajeitei aqui minha bolsa, fechei aqui porque tá meio assim, gente, ó. Febrado, tenho que comprar outra bolsa pra mim. Mas já tá aqui minhas coisinhas, vou botar aqui meu relógio, ajeitar aqui meu cabelo. Pra gente poder seguir viagem, fazer igual o Elton, seguir viagem. Que a gente está indo hoje pra Lagoinha e vou mostrar tudo pra vocês. MÚSICA E aí Alberto, deu um oi, meu filho, pelo menos? Vai lá como tu tá bem, fala direto, menino, com meus inscritos. Oi, pessoal. Ô, meu Deus, tô envergonhado. E aí, Altinho? Bom dia, tudo bom, pessoal? Beleza? Digníssima do Elto aqui. Salete, minha filha, é uma coisa muito forte que tá vindo esse ano, viu? É uma profecia. Você vai ver os vídeos, como eu disse, você é promessa de Deus pro Elto, viu? Casamento vem esse ano. Eita! Ô, meu Deus, o bicho engrave, a gente tá feliz. Que há sete meses vocês vão casar. Pode escrever. Esse ano ainda, todos os vídeos eu falei, é uma cor muito forte. E o Elto, vai dar certo, a gente vai. Depois de casamento, se Deus quiser, vai dar certo. Luana. E aí, Luana, quer que você é do Aloysio que eu tô passando? Não ferrei, amigos. E amigas, Estevam Ferreira. Ô, coisa linda. Ô, meu, eu pedia tanto. Falou em Ju, pelo amor de Deus. E ontem, ontem eu falei assim, Luizio, tu vai me segurando vela. Vou não, vou levar a pressão. Seja bem-vinda, viu, a turma. E continue, em nome de Jesus, todo mundo. Pois é, gente, vamos continuar agora a nossa viagem. Partiu. Partiu, paramos aqui no posto, ainda que mandamos esse posto. Mas, a gente sempre para aqui. Só o Imar. Só o Imar. Você que para aqui, eu não sei o nome do posto. Também não. Eu gosto de vir pra lá dos cachorros também. Vai ficar brincando. Acabamos de chegar. Estamos aqui no Mirote. Nida, ela também é blogueira, viu? Ela está no sangue. A Luana. Eu estava chamando a bichinha de Jéssica, mas é Luana. Eu estou aqui atrás, conversando. E a gente vai agora turistar por aqui, né? E vou mostrar tudo eu pra vocês. Gente, olha que coisa linda. Rapaz, eu tirei mãos aqui quando eu vim com a Heriberta. Aliás, o povo bateu pra mim, né? Hoje eu vou bater de vocês. A Heriberta é certa. Mulher linda, né? Olha aí, rapaz. Parece que eu estou no Rio de Janeiro, né? Eita, rapaz. Não, a mulher foi não. Foi quando eu era criança, né? Mas eu nem me lembro mais. Tu já foi? Olha, como tu é fina. Chique demais. Eu sou o meu amigo chique, gente. Ela foi pro Rio de Janeiro. É o tu tá ali tirando foto da gata dele. A Heriberta aqui. Doido pra tirar foto ali no cantinho principal. E aqui a Luana. Gente, a Luana não é fraca não. Ela é empreendedora, ela. Gente, a Luana é empreendedora, viu? Ela não é fraca não. A bichinha, ela trabalha, viu? E eu vou lá, gente. Não sei lá, é salão, né? Espaço de beleza. Espaço de beleza da Luana. E quem for lá, né? Vai ganhar um desconto, né? Vai sim. As corram melhorando. Pois tá aí, viu, gente? Vou mostrar tudo. Vou marcar com ela. E eu vou lá. Pois tá aí. Mais bela ainda. Vai dar certo. Olha a Hiberta aqui, metida a modelo. Que ele é assim. A Luana aqui, fotógrafo do dia. O Elton tá ali no maior amor do mundo. Graças a Deus com a Salete. Olha, corra linda. Ainda bem. Tá profetizado. É, mulher. Tá dentro de todos os vídeos eu falo isso. A mesma coisa, é? É, não, né? Porque o bichinho merece ser feliz, Velto, viu? Agora vai dar certo. Agora vai dar certo, se Deus quiser. É, a gente já tá nojo. Sejam bem-vindos, gente, a Lagoinha. Vamos estar aí, menino. Vamos lá, gente. 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 É o que a gente fez, viu? Não é não? Não, talvez. Morri. Eu já tô inventando isso. Olha, bonitinho. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Gente, que lindo. A gente tá descendo aqui. A gente vai pra uma barraca que tem piscina e tudo. Olha como é linda a orla de Lagoinha. Perfeito. Olha aí. Acho que a coisa mais linda aqui. A gente tava lá em cima. O mirante veio pra cá, agora. Olha. Cheio de turistas. Outra vez a gente ficou na barraca que tem piscina. Foi. Aqui tem a rede, né? Da outra vez a gente ficou aqui nessa barraca, ó. Que tinha uma rede. Eu não sei se ainda tem. Não, acho que tiraram. Mas tem uns balançadorzinhos. Tudo bem bonitinho. Aí tem um letreiro ali que a gente vai tirar umas fotos. Ah, é essa daqui, né? Que a gente vai ficar aqui? Ei. Vamos ficar aqui? Não, vamos lá na frente. O homem falou. Lá na frente é o outro lá, é? É, lá na frente. Quer ir lá pra frente? É, porque tem piscina. Gente, amo. Tem piscina. Vou tirar. Eu acho que eu vou fazer um vídeo ali que eu amo. Ali na frente também tem tipo um cartãozinho postal que eu fiz. Uma foto. Mas o Herberto tirou a foto. Coisa mais fria do mundo. Olha que coisa linda. Acho que aqui é uma pousada, se eu não me engano. É, tem um monte de coisa aqui pra vender. Caminhadas. Ó. Muito linda mesmo. Muito linda. Ah, Herberto Saracinda tem aqui. Ai, tem umas coisinhas ali na frente que eu vou mostrar tudo pra vocês. É nessa barraca mesmo aqui, olha. Vou acionar aqui. Gente, essa barraca tá em piscina. Vou mostrar pra vocês, ó. Bem-vindo à praeira. Menina, que tão românticos. Ai, é tão bom, né? Assim, comer de namoro. Eu adorava. Não, continua ainda a mesma coisa. Mas é muito bom, né? Essa plaquinha aqui. Vocês querem tirar foto não por aqui? Tem um coraçãozinho ali. Ai, não. Nem sei se pode, né? Eu quero ir... As piscinhas. Menina, ela é real susto pra chargar no cachorro. Gente, tamo indo lá pra outra barraca. A gente tava ali, ó. Agora a gente vai lá pra frente. Filmando aqui pra vocês. Água! Falando baixo. Porque tem muita gente. Mas olha aí, rapaz. Coisa linda. As meninas ali na frente. Essa Luana é tão blogueira. Mulher, volta. Não mostraram a mulher. Volta. Tu tem que voltar. Teus costas já tá todas vermelhas, né? Não é só já? É. Um pouquinho assim. Eu não tiro essa blusa, mulher. Fiquei... Pense. Fica, mulher. Foi uma coisa horrível. Ai, mulher. Eu amo mal. Tu é doido. Eu sou apaixonada. Se eu pudesse, eu morava dentro do mar, tu acredita? Quando eu trabalhava na praia, eu amava, mulher. Não faltava. Um dia tu acha na praia. Faltava de jeito nenhum. Não, eu trabalhava na praia mesmo. Era emprego mesmo. Normal. Emprego normal. Olha que lindo. Vocês tiram uma foto ali, olha. Ai, mulher. Eu amo ficar ali nas redes, ó. Quando a gente vê, a gente ficou ali nas redinhas. Ali na barraca que a gente vai ficar ali, tem umas redes. Eu amo. Eu gosto de toda uma rede. Gente, estamos aqui, ó. Lagoinha, Kit Point. Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas. Eu gosto de pessoas apocalípticas. Isso muito me atrai. Muito obrigado. No sítio, foi massa, mulher. Mulher, mas eles só faltaram matar a gente de comer. Eu ia sair rodando de lá. Água de coco. Vou botar aloísio. A mulher bota o aloísio, viu, pra abrir água de coco pra gente. É boa a água de coco de lá, viu? Você vai passar no Paracuru. O Elto tá... Bicho, eu não sei. Você vai passar no Paracuru? Acho que é pra ali, ó. Pronto. Vou já no banheiro também. Gente, pense no sol maravilhoso que tá fazendo hoje. Estamos aqui na barraca, né? Como eu disse pra vocês. Vou já passar por outro do sol lá. Tive que comprar. Porque o meu acabou. Vou mostrar pra vocês também. Mas eu acho que é só quando eu chegar. Então é pouso. Mas vamos almoçar agora, né? E talvez a gente vá pro sítio também. Aí eu vou gravando pra vocês. Não é negócio, pai. A aloísio. Graças a Deus deu certo. A aloísio. Ah, eu gosto mais de a aloísio. Eu vou ver se eu acho a parte que eu... Em outro vídeo que eu falei que era pra tu arranjar uma gata. Vamos botar aqui do lado, né? Eu e os meninos. Aoi aí, pra ver se vocês arranjam uma gatinha. Pelo menos uma gatinha no... Bora, viu, Elton? Desencalhar. Vamos desencalhar, meu povo. Tá na hora. O Elton vai casar esse ano ainda. Vai ficar respirado aqui nesse vídeo. A aloísio, eu não sei o estilo dele, né? O aloísio, eu não sei o estilo dele. Tá tão escuro aqui. Mas vai dar certo também pro aloísio. Vou orar pra esse povo desencalhar. Porque eu tenho que ter uma amiga, né, gente? Só, só, hein? Só vem os dois meninos. E eu de mulher queijo. Elton aqui também. Esse Elton, viu? Está aí, rapaz. Ela é romântica. Eu gosto, gente, assim. Ela é romântica, ela. Ela é romântica. O que é a menina? Mas ela é adora. A gente fala em duas coisas e não fala em outra. Gente, estamos só descansando aqui um pouquinho. A gente ir lá pro Maracruz de novo. Lá pro sítio. Vai lá pra Lagoa dessa vez. Menino, mas vocês estão indo pra tanto canto, né? Pois tá aí. Eu não vou sair pra tanto canto, gente. Eu sou assim. Entendeu? Aí eu vou baixando pra vocês. Tudo. Tudo. Eu vou baixando pra vocês. Eu vou baixando pra vocês. Gente, paramos aqui porque o pneu do Aloysio furou. Ele já tava indo, ó. Saindo agora de Lagoinha e o pneu furou bem aqui. Ainda bem que foi bem aqui no comércio, né? Parar aqui na sombra porque bem esse menino que hoje o sol tá top. Vou mostrar aqui pra vocês. Já vem o Aloysio e a Luana. Cadê? O pneu do Aloysio furou. Eita, menina. Os três mosquiteiros. A Luísio ali, ser socorrida ali pelo borracheiro. Ali. Vai dar pra onde ver, né? Pra. 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 Até você. Ali, o bichinho do Aloysio. Meu Deus. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. A gente parou aqui, né, gente? Vocês viram pra tentar o pneu ali do Aloysio. Vai dar certo, se Deus quiser. Sei nem que hora é. Que hora é, hein? Um e pouco. Um e pouco. É? Será? É? É não. Deixa eu ver. Olha aí, Alberto. Que hora é que vamos ver aqui com meus inscritos? Eles gostam de saber a hora. Um e meio. Um e meio, gente. Vamos já pro sítio. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou já pro sítio e não vou. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vou chegar lá. Falou um monte de corte. Eu também, então. Só completando. Vou só completando. O Aloysio tá ali, bichinho. Um monte de concentrado esperando a motinha dele. Vai dar certo. Luana aqui, toda concentrada. Mas a gente tivesse lá pra frente. Pois é, porque ia ser um sufoco tão grande. Eu não sei como... Sim, mas como é que ia achar uma borracharia, meu filho? Pois é. Ia ser mais tempo, né? Ia demorar mais. A Aloysio ali. A Aloysio andando pro lado, pro outro. Esperando a motinha dele. Bora! Bora! Vamos pra ganhar! Ai, mas é bonito, né? Aqui. Ô, mulher, é bonito pra tirar uma foto ali dentro. Ó, vou mandar a Aloysio depois tirar. Mulher quer muito vibe interior, né? É interior, né? Mas é muito, muito interior. Iber! Olha aí os dois, vai! Vai! Mas é besta! Menino tudinho ali, ó. Olha nós todos aqui. Ah, tirando foto ali, ó. Ai, gente, tirando foto ali, gente, sim. Eu chamei votar, né? Que palhaçada. Bate a selfie! Vai, vai. Eu não sei! Tu sabe quem? Vai, tirou ainda. Não, peraí. Não, peraí. So I